O herói está lançando, Daniel Silveira, nosso destaque, o mundo está vendo, ele serve de um destaque, Daniel Silveira, livre, livre, Daniel Silveira, livre, livre. Esse meu país está na contramão, prenderam meu herói, socaram um ladrão, nosso Daniel meio crime cometeu, ao lavar as mãos o comércio se perdeu, Daniel Silveira, livre, livre, Daniel Silveira, livre, livre. Daniel foi preto, o mundo se calou, os inimigos fejejaram o completo e a sua perdão, mas chegou a hora de soltar a nossa voz, liberte Daniel da Copa dos Leões, Daniel Silveira, livre, livre, Daniel Silveira, livre, livre. Obrigado.